Jesus, onde que eu to? Sai meu filho Meu Deus, o mito foi uma coisa de DR Ai meu Deus Ai que isso, o cara chamado bem mano, quem é bem? Ok, agora já é corrida já, é diferente Agora a gente não tem que ficar se matando Eu vou tentar... Um objetivo aqui no caso vai chegar inteiro, vai chegar inteiro Nossa, olha o mel Vai se lambuzando ou pote de mel O bicho piruleta, vira pra... Meu Deus, o cara deu um capote Sai filho da mãe Nossa, eu to me dirigindo muito bem Ô louco Sai, sai Caraca Me derrubaram aqui ó Você vai me bater não, por favor E aí Jesse, toma Boa Alex já foi de base já Agora só dá o carro do Mr. Bean só Não, ainda tem esse tiozinho aqui ainda Mas como esse aqui ele tá preso aí, não conta, tá? Não conta E por que eu sempre tenho que ir com o Alex, velho? Pô Daqui a pouco a gente vira amigo, eu tava conversando aí no Discord Que é uma pista da hora Curte, curte Eu, como se a gente vai ficar bem nessas corridas aqui Nem vem, zumbi Nem vem Curte na milha 1 É por causa que eu já sou prova de corrida em skin, hein Por isso que eu sou rápido Capitão óbvio vai atacar novamente Também é sorrido do Dravity King, olha Que isso O cara aí me passou, velho Foi aí que... É por causa que eu tava fazendo gracinha assim, no Dravity King Ele aí não conseguiu me passar Nossa, mano, eu também senti um carro estranho numa coisa ultrapassada pelo Storm, velho Na moral, uma tristeza agora Batei um Obed É, mano Por quê, velho? Por quê? Não Não Só falta eu sofrer um acidente agora, né Nossa, o que eu fiz no meu carro, velho? Olha meu carro, meu Deus, velho Bora ver se eu tenho aqui outros carrinhos aqui Na minha coleteão Agora ver... Esse aqui é daora, né Eu admito, é daora Meus carrinhos aqui são top até, né Mas eu vou aqui com o meu carrinho aqui de polícia que eu fiz aqui Mad Max Polícia Mad Max Bora escolher aqui Derby, sim Bora de Derby de novo O que eu acho daora Agora é só comprar esses papelinhas aqui Tipo, tem um que é na neve Eu perguntei se esse aqui já que parece muito com o Spawner Road Bora de Derby de novo Caraca Pô, sempre tem que ter um main também, né mano É por causa que esse aqui é bot, né Ele sempre coloca o mesmo nome Mano, esse senador aqui eu acho que é muito top, calma aí E ele também é muito roubado Já que você pode ir aqui, ó Ou você sobreviver é só você ficar aqui escondido Vá pro reto, velho Ainda bem que eu tirei aquele... 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 Caracas Nossa Foi tão fácil, né O cara... O cara é um cara de jardim O cara é um trator, velho Como assim? Foi tão fácil Eu só passei e o cara já voou, já Vem aqui, Tom Eu ponho bem tão brigando, velho Que isso? Nossa, meu capô tá voando já, como assim Olha o mel, velho Que isso? O cara virou um... Filha da mãe minha que tá ficando boa Eu tenho um desgraçado, velho O cara já fez muita coisa aqui, velho Vem aqui Ai Nossa, doeu, hein Cara, meu corpo ficou tudo destruído Mas o que importa É vencer Calma aí, Alex Cara, esse tratorzinho aqui eu acho que vai ser mais fácil de amassar, sério Vem aqui, Tom, vem Pô Então, era pra usar com a gente Mano, isso aqui parece muito aquele bagulho de carga que vem... Que vem bagulho, né Isso aqui é aquele lugar aqui, né Que... Que container Que vem um navio aqui e pega esses containers aqui, né Onde é que esses caras tão, velho? Na moral Mano, onde é que esses caras se meteram? Cara, não tem mais nada pra falar, né Onde é que eles se meteram aqui, velho? Ah, um já foi de beijo e já o outro Cara, aquele tá sozinho já é de beijo muito tempo atrás Ha, foi de beijo, cara Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Eu tava brincando, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tava brincando Brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Vou dar um olé Eu vou dar uma camisa no olé Eu tô com a menor ideia, velho Bora bater de frente Boa! Boa! Pessoal, esse é um vídeo de vídeo diferente aqui Eu tô jogando The Walletion Dead Tuaiz, né Deixem aí seu comentário ali Se você quer mais Ideias de vídeo De como é que eu faço esse jogo aqui Já quando eu tô bem iniciante ainda, tá? Não vale usar meu dinheiro que nem quando eu jogo assim Então se você tem que ouvir o vídeo Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal A gente vai se inscrever no canal Então tchau corredorei Tchau!